Alô amigos, estou bem contente E novamente nessa terra eu vim Eu vim aqui trazer meu abraço Todos aqueles me lembraram de mim E desde quando que eu fui-se embora Só a saudade é minha companheira E hoje aqui eu revejo o céu Dessa querida cidade mineira Dessa querida cidade mineira Trago comigo o antigo errante E o pão de raça que é meu companheiro O burro baio um pouco cansado De tanta linda com os pantaneiros Trago a camisa vermelha de pó E já não uso laço de mateio Minha borracha um pouco desforada Troxa, guaiaca, cheia de dinheiro Troxa, guaiaca, cheia de dinheiro Sinto no corpo o cansaço da estrada E a saudade dos meus companheiros Sinto saudade daqueles cantantes É a paixão deste pão mineiro Por dois motivos eu aqui voltei O meu prazer é viver nessa linda Foi pra rever a terra onde eu nasci E vim buscar a mineira querida E vim buscar a mineira querida